Nove categorias do Oscar 2021 divulgaram as listas de pré-selecionados para a disputa. Quais foram as surpresas, quais os esnobados e quem serão os indicados nas categorias de longas metragens? Esse é o tema do vídeo de hoje. Ao todo, a Academia pré-selecionou dez produções em efeitos visuais e metade deles vão para o Oscar. Para mim, os escolhidos vão ser esses aí. A Netflix deve emplacar dois projetos, o Céu da Meia-Noite, do George Clooney, e Mank, do David Fincher. A Disney vai com Mulan e Soul, enquanto a Warner será nomeada por Tenet. Soul deve repetir o que aconteceu com o Cubo e as Cordas Mágicas, uma animação que foi indicada em efeitos visuais. Já na pré-lista, eu acho que a gente teve duas surpresas. Bem-vindo a Chechênia e também Bloodshot, aquele filme toscão que o Vin Diesel lançou pouco antes do início da pandemia. As maiores esnobadas ficaram por conta de Mulher Maravilha 1984, Greyhound, Sonic e, principalmente, O Homem Invisível. Eu não sei o que passou na cabeça dos membros da academia em deixar de fora o filme da Elizabeth Moss. Se tem um filme que tem efeitos especiais precisos e que se casa muito bem com o ritmo e o fluxo mesmo da história, da proposta que o filme tem, é justamente o de O Homem Invisível. Um erro crasso, absurdo da academia. Mais uma lista com 10 pré-selecionados em que metade vai para o Oscar e, para mim, vão ser esses aí. Os 7 de Chicago, Menk, a voz suprema do Blues, era uma vez um sonho e os pequenos vestígios estarão na disputa no dia 25 de abril. Aqui, o favoritismo é todo dia a voz suprema do Blues e os pequenos vestígios vai surpreender, superando Uma Noite em Miami e o meu favorito, Aves de Rapina. Entre os esnobados da pré-lista estão Bela Vingança, The United States vs. Billie Holiday e também A Festa de Formatura. Quanto às surpresas, estão Invenção de Natal e Pinó. Já em trilha sonora, a academia ampliou a faixa de pré-selecionados e foi para 15 produções, mas dessas aí, 4 já estão garantidas. O Céu da Meia Noite, do Alexander Desplat, Menk e Soul, da dupla Trent Reznor e H. Coles Ross e Relatos do Mundo, do James Newton Howard, serão nomeados. A última vaga é briga pesada entre Destacamento Blood, Minari e Os Sete de Chicago. Emma e Wolf Walkers lideram a turma dos esnobados, enquanto Pequenos Vestígios, o Thomas Newman, sempre perdedor do Oscar, já disputou dezenas de vezes e perdeu todas elas. E também Blizzard of Souls, da Lolita Reitman, a única mulher compositora a está pré-selecionada para o Oscar, são as surpresas dessa lista. Speak Now, de Uma Noite em Miami, Yossi, de The Life Ahead, Fight For You, de Judas e o Messias Negro, Turntables, de All In, The Fight For Democracy e Rain Song, de Minari, devem ser os indicados na pré-lista de 15 canções divulgada pela Academia. Wear Your Crown, de A Festa de Formatura e principalmente Rock to the Moon, de A Caminho da Lua, foram as principais esnobadas. Aliás, imaginava-se que a canção da animação da Netflix era nome certo, estaria nessa disputa do Oscar de canção original, mas nem na pré-lista acabou ficando. Já as canções de Given Voice e Belly of the Beast são as surpresas desses pré-selecionados. Exceto pelo chileno O Agente Duplo, a gente não teve muitas surpresas nessa shortlist de melhor documentário, e pra mim os indicados serão esses aí. A Netflix terá Crip Camp e As Mortes de Dick Johnson, enquanto a rival Amazon chega com o favorito, Time e também All In, The Fight For Democracy. Boys State, da Apple TV, completa o grande momento do streaming na categoria. Aqui já dá até pra arriscar o vencedor. Time é o grande favorito. A produção foi premiada no Festival de Sundance, em Zurique, ganhou o Gotham Awards e também os prêmios da crítica de Nova York e o National Board of Reviews. Se perder, vai ser uma zebra e tanto. O polêmico, o dilema das redes, o elogiadíssimo City Hall, do Frederick Wiseman e Totally Under Control, foram os principais esnobados dessa pré-lista de documentários. Claro que não tinha como não falar de melhor filme internacional. Infelizmente, não deu para babenco. A produção da Bárbara Paz sofreu com a falta de dinheiro pra fazer uma campanha digna e acabou fora da lista dos pré-selecionados. Agora, antes que você diga que besteira que o Brasil fez mandando um documentário pra concorrer ao Oscar, saiba que da lista de 15 pré-selecionados da categoria, 2 são documentários. Outro detalhe importante dessa pré-selecionada é que 8 das 15 produções não são da Europa. A Academia sempre se concentra muito em produções do velho continente para a disputa de melhor filme internacional. Mas nesse ano, eles deram uma boa arejada, olharam bastante o que estava acontecendo ao redor do planeta. A América Latina, por exemplo, tem 3 produções tentando essa vaga no Oscar. O filme da Guatemala, La Diorona, tem também o mexicano, Já Não Estou Aqui e o chileno, O Agente Duplo. Pra mim, os 5 indicados ao Oscar de melhor filme internacional vão ser os seguintes. E é claro que o favoritismo é todo de Another Round, filme dirigido pelo Thomas Wittenberg e estrelado pelo Mads Milkenstein. Mas é claro que a gente teve esnobados e os mais sentidos foram o grego, Apples, que tinha a Cate Blanchett entre uma de suas produtoras, o polonês, Never Gonna Snow Again, o suíço, My Little Sisters e também o italiano, Noturno. Eu aposto que os italianos estão chateadíssimos por não terem mandado The Life Ahead com a Sofia Loi. Provavelmente estaria na pré-lista. É isso, senhoras e senhores, os comentários estão abertos. Deixem aí as suas opiniões e a gente vai debatendo nos próximos dias. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem Tom Hanks no Oscar. Quais filmes ele deveria ter sido indicado e não foi? Não perca, a gente se encontra. Até lá. Tchau.